A lei foi motivada por casos de violência sexual cometidos contra pacientes em serviços de saúde, como o estupro de uma mulher durante o parto, que chocou o Brasil, ainda no ano de 2022. Segundo os especialistas, a lei 14.734 é de suma importância para as mulheres, mas uma alteração na cláusula de número 4 deve trazer dificuldades. O último parágrafo da lei diz que situações de centros cirúrgicos ficaram restritivas, então ficou restritivo o acompanhamento dentro dos centros cirúrgicos. Qual é o problema que hoje a gente enxerga nessa lei? As grávidas vão ficar prejudicadas. Por quê? Porque o parto cesário, ele geralmente é no centro cirúrgico, e alguns partos normais também, dependendo da situação, eles acabam indo para o centro cirúrgico. E para ela ter o acompanhante no centro cirúrgico, vai precisar ser um profissional de saúde. Na antiga lei, bastava uma justificativa do médico para que fosse negada que uma gestante submetida a cesárea ou qualquer procedimento cirúrgico, levasse uma pessoa de sua escolha para acompanhar o procedimento. Então assim, quem acompanhava? Uma amiga, a mãe, uma irmã, o próprio marido. E agora não pode, a não ser que eles sejam profissionais de saúde, de acordo com a lei nova. Na rua, a lei não é bem vista. É esse que é o meu apelo, meu querido. Que essa lei que eles estão botando, não vigore. Vigore uma lei que ajude as pessoas, tá? 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 Vigore uma lei que ajude as pessoas, tá?